Zordon, tu viste esse buraco? Qual buraco, menino Jean? Esse aqui que tá mexendo o tamanho dessa coisa Como é que quebrou aqui? Como? Foi você que quebrou Você tentando aprender a mexer com essas amadoras Eu? Eu? Eu não Eu? Oh, por que tu me bateu hoje? O que que eu fiz? Você tá tirando a poeira que tava aqui Ah, tá É um mosquito Oh, tu tá afogando comigo, Zordon? Tu quer afogar mesmo, Zordon? Hum... Tu toma cuidado... Menos, por favor Tu toma cuidado com o poder do rapar mesmo Ela também vai te levantar Oh, trovão Oh, menino Jean, isso não é brinquedo Peraí, que que essa armadura faz? Eu nunca pensei Que daora Só uma armadura bem Solta a água! Tô vigiando em você, tio Isso não é brincadeira, menino Jean Olha de barba, tu tá... Por acaso eu tenho alguma cara de brincadeira? Eu tenho cara de diamante Não sei Oh Menino Jean Relaxa, toma um banho aí Tu tá muito tenso hoje, Zordon O que não aconteceu contigo? Tá com problema na família? Tô Mineraram eles Até que tu tem uma piada aí dentro do meu coração Não foi uma piada Você me deixou bem triste Ah, sim Tá, de novo uma piada, né? Enfim... Não Oh, Zordon! Para, cara! Tá me deixando verde! Água! Ei... Nossa, teu senso de comédia é muito bom Ha, ha, ha Olha, Zordon Eu sou... Eu sou o informiga Parece um ET Ah, é? Pisa! Vem pegar Menino Jean, você tá muito pequeno Ai, eu não consigo voltar ao normal, Zordon Zordon! Ai, Zordon! Tô minúsculo Cadê o Zordon? Você vai acabar explodindo aqui, menino Jean Olha, cresceu Ufa, ainda bem Eu vou tirar essa armadura antes, viu? Antes que você faça alguma coisa errada, né? Porque ela não tá dando conta É, eu tenho medo Então, Zordon Zord... Eita, Zordon! Ei... O que que tá acontecendo? Meu Deus, Zordon! Ale, cuida de novo! Pera! Ela não tá sozinha, Zordon Uá? Com quem que ela tá? Não sei Deve ser mais um daqueles capangalouco dela Mandarim Parece que esse é o meu poderesco Zordon! Sim, sim Vou pegar o Superman Cuidado Menino Jean Zordon Olha pra mim Zordon, não olha pra trás, por favor Menino Jean, olha o que que você acabou de fazer com esses daqui, menino Tchau, Zordon! Já sabe como que buscou esse chão? Olha, Zordon Olha, Zordon Eu já saí daí, Zordon Estou pensando muito rápido, Zordon O Superman é muito apelido Eu sei disso Eu sou o Superman, Zordon, sabia? Não, você é o Clone Não, eu sou o Superman, já é Menino Jean, posso fazer uma pergunta? Como que você se sente sabendo que você é um Clone? Ah, é normal Me sinto tipo, com fome Quero comer Pera, pera, Zordon Acho que achei Agora é sério, Zordon Achei eles Eles estão ali, Zordon Socorro! 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 Ela é minha bunda! 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 Desculpa! Socorro! Vai menino Jean Eu quero salvar uma vilã de uma vilã Você foi presa! Corre daqui! Socorro! Eu vou me afogar! Ai, ai, ai! Quem é você, seu louco? Socorro! Sai que não sabe nadar, sua louca! Sai logo daí! Ah! Ah! Toma perco! 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 Ah! Desculpa! 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 Me desculpa, Lenquina! Toma essa! Você não vai fugir daqui! Calma! Ai! Eu vou te prender! Toma! Fuja, Lenquina! Fuja daqui! Vem! Ai, droga maldita! Você vai ficar presa aqui comigo! É ou não? Ai, tu também congela? Se eu... Caraca! 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 Menino Jean, você tem que ajudá-la! Eu sei, mas ela parece uma... Caraca! Opa! Desculpa! Ai, não! Pera, Lenquina! Como que é isso? Ai, consegui! Vem girem por um tempo! Vou te tirar daí! Vem, Lenquina! Rápido! Vem, Lenquina! Rápido! Vem, rápido! Vem, rápido! Vem, rápido pra cá! Sai daí, mulher! Põe do lado, sua cega! Foge! Foge! Foge rápido! A Lenquina é minha! Ai, minha perna! Minha perna! Corre! Corre, Lenquina! Corre, mulher louca! Minha perna! Ai, perna! Ai, perna! Ai, perna! Corre! 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 É uma droga! Me ajuda, gente! Corre! Vai logo pra lá, mulher! É! É! Meu filho, mamãe, vai olhar toda! Ai, Deus! Vamos! Ela tá salva agora! Toma essa! Vocês serão meu oponente agora! Não, você... Eu vou te congelar e vim embora! Falou, tchau! Doeira! Ai, meu Deus! Esse cara é bem engraçado! Zordon! Como eu tinha, não é! Maldito! Ah, não! Aqui, parece que ele tá... Não, não tá esqueado aí! Ô, cuidado pra não perder aí, ó! Olha, Zordon! A mágica tá tudo destruindo oficialmente! Toma, porco! Pai! Sai daqui, sua louca! Sai logo daqui! Tu tá louca? Meu Deus do céu! Alequina! Você não consegue mim! Vem, Alequina! Ai, vamos logo, Alequina! Espera! Parco! Parco! Aqui vai, parco! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, ele me pende aqui! Eu vou te salvar, Alequina! Relaxa! Sai daqui, seu louco! Me ajuda! Ela é sua amiga, por acaso! Me ajuda! Eu não sei o que ela é, honestamente! Ai, meu Deus! Eu vou morrer! Deixa ela em paz! Cadê ela? Ai, droga! Eu vou te congelar! Vem atrás de mim, seu capaz! Ué, como é que tu sabe que... Ai, droga! Me para! Você não é o único que sabe congelar por aqui! Ai, ele tem poderes também! Droga! Meu Deus! Tá tudo destruindo! Ai, eu tô presa! Ai, cadê essa louca? Cadê ela? Cadê ela? Eu vou morrer afogada! Ai, eu tô presa! Sai daqui! Deu! Congelei ele por um tempo! Eu vou te salvar, Alequina! Me ajuda, gente! Supera! Ai, meu Deus! Vamos fugir rápido! Ai, meu Deus! Ela errou! Vem logo! Vem comigo rápido! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Aqui! Eu acho que aqui ele não vai achar a gente! Nossa, aquele... Aquele herói é muito... Aquele cara é muito forte, Zordon! Quem é aquele cara? Tem aquele cara? Esse aqui... Esse aqui eu acho que ele é forte! Na verdade ele tem um ponto fraco! Qual o ponto fraco dele? O ponto fraco dele? Sim! É ver o inimigo se caindo! Mas ele salvou, Alequina! Sempre soube! O quê? Que você ia me salvar! Tá, então... Então quer dizer que foi a maçã essa coisa que aconteceu agora? Esse sequestro? Eu acho que não, né? Senão eu vou poder... Oxi! Então tá, tá, só vai, fica aí que eu vou lá lutar contra aquele... Não! Não! Não vai embora! Ah... Não vai! Eu tenho que ir, mulher! A gente... A gente pode jantar de novo! Tchau! Não! 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 Não, Jean! Não vai embora! Ok! Desgraçado! Zardo, tu viu isso? Eu vi isso muito bem, menino Jean! Ó Zardo, tu é muito chato, mano! Tu podia se atualizar aí e ficar mais legal, né? Que pelo amor de Deus... Ok, ó Minho Jean! Ai, ai... Pera, Zardo, eu tô... Tá bom, Jean! Eu vou falar do seu jeito, então! Beleza? Pera, Zardo, eu cheguei perto dele! Achei ele de volta! Toma essa! Ah, Superman! Minho Jean, o ponto prato dele é que ele não voa! Ele voa, ele voa comigo que tá louco! Ah, ele não voa não, é verdade! Como você tá vivo! Por que você tá abandonada, Queen? Porque ela é minha amiga! É a segurança! A apisade de louca é minha amiga! Meio louca, mas é minha amiga! Amiga? E aí, eu tô vivo, isso aí! Ai meu Deus, ele não... Errou! Você não tá tão forte quanto o Anki! Eu não tô! Eu sou super-home! Você vai cair! Boa! Eu girei você! Preciso usar agora o poder do vento! Ele chamou de fraco! Agora eu tô usando o poder de congelar pra ele ficar preso ali! Agora eu vou congelar super forte esse vidro! Ah, esse vidro! Esse gelo! Ah, tô congelando! Não, ele tá fugindo! Vai! Agora vai congelado! Consegui congelar! Consegui! Boa! Agora congela, gela, gela! Congelei! Acho que congelei ele! Consegui! Boa! Você conseguiu! Ele está preso? Tá, ele não consegue fugir dali! Acho que ele ficou gelado! Meu Deus! E finalmente! Até que enfim, né? Ai, eu tô cansado só! Tô cansado! Esse cara é um oponente forte! Foi um oponente forte! Pelo amor de Deus, ó! Mas, pelo menos, o Superman salvou o dia, não é mesmo? Sim! Parabéns! Você conseguiu novamente! Tu não ia mudar seu jeito de falar? Parabéns, menino! Elas que fritam na baladinha, tu conseguiu novamente, moleque! Esse cara é meu jeito de falar! Tu diz que é igual eu! Tá! Depois eu te dou umas aulas de como falar igual eu! Ah, é! Tchau!